Então o que significa para um casal, jovens, quando casam, o que significa deixar pai e mãe? Toda aliança tem uma evolução, toda aliança é uma construção. Se você olhar o nosso patriarca, Abraão, do qual a Bíblia diz que em Cristo Jesus somos herdeiros das suas promessas, cada encontro que Deus tinha com ele, ele tinha um progresso, um novo pacto dentro da aliança. E o crescimento de Deus é triuno, por isso que Deus não é Deus de Abraão, mas é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no espírito. O templo era tripartido, porque o crescimento de Deus é triuno, a construção da evolução de Deus sempre passa pelo seu DNA triuno. Logo, quando a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher e tornar-se-ão uma só carne, isso também é um tripé, isso também é triuno. Por quê? Primeiro se deixa pai e mãe, você estabeleceu uma etapa do seu matrimônio, depois você se une à sua mulher, é mais uma etapa do seu matrimônio, porque uma coisa é deixar pai e mãe morar junto, mesmo casando. Outra coisa é se unir, se unir a um processo. E por último, tornar-se-o uma só carne, que é uma outra realidade. Mas agora eu gostaria de falar, então, respondendo a questão que estava aqui na mesa, só sobre o que deixar pai e mãe. O homem precisa deixar pai e mãe pelo menos em três aspectos, pelo menos em três pilares, ele precisa deixar pai e mãe geograficamente, emocionalmente e financeiramente. Entenda uma coisa. Você, quando casa, quando você nasce, você estabelece um pacto de sangue de uma aliança de filho solteiro. Vou repetir. Quando você nasce, você estabelece um pacto de sangue sobre a sua aliança de filho solteiro. Toda aliança tem derramamento de sangue, ela estabelece um pacto no reino do Espírito. E quando que esse pacto de sangue acontece? Quando o cordão umbilical é cortado, aquilo é um pacto de sangue. E o filho, ele tem um pacto de obediência e de honra aos seus pais. Quando Deus diz assim, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, ele está dizendo, filho, eu estou te liberando da tua aliança de sangue de filho solteiro, para você contrair uma aliança de sangue marital. Porque o casamento é uma aliança de sangue. Envolve sangue, porque envolve roupimento de ímã, envolve o sangue pelo sexo. Então, se você não se liberar dessa jurisdição chamada aliança de filho solteiro com pai e mãe, você não conseguirá cumprir as exigências da aliança de sangue marital. Por isso, deixar pai e mãe não é só geograficamente. Vai ter que saber deixar pai e mãe geograficamente, emocionalmente e financeiramente. De modo que você não tem mais dívida de obediência. Agora você só tem aquela dívida que chama-se dívida de honra. Porque a honra você não vai poder abandonar nunca. Mas a obediência, a prestação de conta no sentido de obediência, você tem agora para dentro dessa nova aliança. Então, primeiro passo, deixar geograficamente. Segundo passo, deixar emocionalmente. Por quê? Porque agora você vai entrar num envolvimento emocional. Quando você casa, por isso que se fala no julgo desigual. O que é um casamento no julgo desigual? Na sua premissa, no seu início, na sua base. Porque isso também é uma realidade evolutiva. Mas na sua premissa, na sua base, o que é? É que o moço e a moça, eles sejam um novo nascido. Os dois tenham a mesma fé no espírito. Por quê? Porque se não casa no corpo, casa na alma. Mas na hora de casar no espírito, não consegue. Porque um no seu espírito tem uma fé cristã e o outro no seu espírito não tem. Então é preciso estar totalmente alinhado para que o casamento aconteça no corpo, na alma e no espírito. E esse casamento na alma, ele vai demandar agora uma obediência, um pacto, um comprometimento que em algum momento pode ser que da parte de pai, mãe, sogra e sogra, não necessariamente tenha o aval. Só que aquele aval que era incontestável na aliança de solteiro, agora ele pode ser contestado na aliança de casado. Por quê? Porque em primeira instância você tem uma dívida de responsabilidade aqui. Para com pai, mãe, sogra, você tem agora uma dívida de honra. E acontece que alguns moços, moças, moço, moça, tem gente que tem 30 anos de casado e ainda não deixou pai e não deixou mãe. Saiu de casa, foi morar, mas está emocionalmente ligado. E muitas vezes emocionalmente ligado, ele também está financeiramente ligado. Às vezes acontece, num exemplo, aquela mãe que ela é muito forte na alma, tem uma personalidade muito forte, mas é fraca financeiramente. E aquela filha que ela é forte financeiramente, casou e ela é financeiramente forte, mas ela é fraca na alma. Então ela tem aquele, ela está subjugada a mãe até hoje, a mãe tem aquele domínio sobre ela e ela precisa da mãe. Então começa uma retroalimentação muito perigosa, porque ela precisa da mãe por causa da força da alma que a mãe tem e ela não tem, exatamente já por causa da mãe que ela se criou frágil. E a mãe, muitas vezes, precisa da força do seu dinheiro que a mãe não tem. Então essa retroalavagem. Isso pode acontecer ao contrário, a mãe ser forte financeiramente, a filha ser forte. E isso exatamente acontece também com mãe, pai, com relação ao menino. E se você não deixar emocionalmente, muitas vezes a finança é ponto de atuação muito forte aqui. Logo, na aliança marital, os dois não conseguem construir nada em Deus. Por quê? Porque na jurisdição da aliança de matrimônio, eles estão trabalhando com leis que regem a jurisdição da aliança de filhos solteiros. Queria muito mais a dizer sobre isso, mas eu penso que aqui dá uma base para a gente refletir sobre muitas coisas. Por isso, quando Deus diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, tem que deixar pelo menos nessas três esferas, nesses três pilares, geograficamente, emocionalmente e financeiramente. Quer dizer que há problema casar e morar com os pais? Sim, há. Por quê? Simples, porque Deus falou para deixar. Ah, mas eu tenho uma situação que eu me casei, o apartamento a gente estava comprando, a construtora atrasou, é um ano, seis meses, um ano, ou por uma situação de enfermeira, seja o que for. Mas nós não estamos falando de casos especiais, extraordinários. Nós estamos falando de situações ordinárias. Hoje se faz muito ao contrário. Às vezes casa e mora com os pais. E depois quando os pais, quando está melhor que os pais estão velhos, os pais, os filhos, abandonam os pais. Não. Casou, deixa pai e mãe. E quando ele for velhinho, traz eles para morar dentro da sua casa e cuida deles e invista no seu final de vida, porque a lei da semeadura, nesse caso, é altamente poderosa e a honra aos pais define a sua progenitura, a sua extensão. Quando a Cã desnudou a nudez de Noé, quando Noé acordou, Noé disse, maldito seja Canaã. Noé não disse, maldito seja Canaã, que era o seu filho, que desonrou, destapando a sua nudez. Não, ele disse, maldito seja Canaã. Quem era Canaã? Canaã era o filho de Cã. Sabe o que Noé estava dizendo? Cã, você vai colher na vida do teu filho esse tipo de desonra que você pregou a mim. Por isso, enquanto está na aliança do solteiro, tem que saber muito bem, aplicar honra aos pais, porque isso vai reverberar muito. Tem muitos pais hoje que colhem desonra na vida dos seus filhos, porque nunca fizeram os devidos conselhos e desonra com seus pais. Enfim, o assunto é vasto, mas aqui eu gostaria de dizer, deixe pai e mãe, pelo menos, geograficamente, emocionalmente e espiritualmente. Logo, deixar emocionalmente não é deixar de amar. Deixar emocionalmente é não ter mais aquela dependência emocional. Precisa construir agora algo dentro da aliança do casamento. Espero ter pelo menos dado uma base, porque o assunto é vasto, o assunto é longo. E quem sabe a gente, no outro dia, traga ainda uma extensão maior de explicação. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.